e fala aí galera do canal galera chegando aqui galera com mais um vídeo aí certo agora colocou mostrando que os pintinhos aqui novamente que evolução deles aí certo oito dias hoje daquele último vídeo aí como já falei aí vídeo oito oito dias aí certo se que se esqueçam aí se inscrevam no canal deixe seu like certo para fortalecer aí ajudar nossas novidade aí galera que é assim galera por enquanto eu mostro só esse vídeozinho aí certo mas assim que eu tiver aqui agora vou passar agora as dicas entendeu do que dá para criar do que não dá do que é bom do que é ruim certa lucratividade também e ali galera em cima lá aquele menorzinho lá o que vocês estão vendo lá no close aí ó ali é um pintinho de galinha galera eu não sei se vai lá para lá eu não lembro se eu gravei no vídeo mas se eu não me engano primeiro vídeo dessa série aqui tem ele aí no meio dos pintinhos tudo certo e ele tá menor que aquele de que esses aí pouca coisa só que ali é um pé do inverno entendeu ali não tem raça definida ainda nem vai ter né entendeu então é isso aí galera mostrando para vocês aí uma evolução e como é que tá aí ó aí só o que achei mais se eu não me engano acho que é 35 dias hoje que chegou aqui tem um canal entendeu deus dos meus dias que chegou aqui certo então é isso aí galera até o próximo vídeo tchau